Que poder é esse que me faz meditar, que me faz conhecer, quem pode o fraco levantar? Que poder é esse que em meio a esse mar, tudo pode acalmar, tudo pode sondar? Que poder é esse que manda no vento e acalma os meus temores e dissipa os meus medos? Que poder é esse que pode o morto reviver, que além do impossível apenas me faz crer? Há poder no nome do Todo-Poderoso, há poder no nome que é santo e que me faz vencer. Há poder eu vejo sim, que ele me faz andar, além das águas, nele eu posso descansar. Há poder no nome do Todo-Poderoso, há poder no nome que é santo e que me faz vencer. Há poder eu vejo sim, que ele me faz andar, além das águas, nele eu posso descansar. Que poder é esse que manda no vento e acalma os meus temores e dissipa os meus medos? Que poder é esse que manda no vento e acalma os meus temores e acalma os meus temores e acalma os meus temores e apalma os meus temores. Que ele me faz andar e além das águas nele eu posso descansar Há poder no nome do Todo-Poderoso Há poder no nome que é santo E me faz vencer, há poder eu vejo sim Que ele me faz andar e além das águas nele eu posso descansar E além das águas nele eu posso descansar Descansa tua alma, confia e espera Jesus é o nome sobre toda a terra Descansa tua alma, confia e espera Jesus é o nome sobre toda a terra Há poder no nome do Todo-Poderoso Há poder no nome que é santo E que me faz vencer, há poder eu vejo sim Que ele me faz andar e além das águas nele eu posso descansar Há poder no nome do Todo-Poderoso Há poder no nome do Todo-Poderoso Há poder no nome do Todo-Poderoso Nele eu posso descansar. Além das águas, nele eu posso descansar. E além das águas, nele eu posso descansar.